O senhor falou em fazer um estudo ao longo desse ano sobre projeções para 2030, certo? É, lançar o estudo, que na realidade já está praticamente pronto. Ele já está praticamente pronto. Nisso aí, quais são as principais diretrizes, enfim, ou orientações do que deve ser feito para manter um desenvolvimento sustentável e o que o Estado precisa apostar conforme as suas próprias possibilidades e capacidades do que já tem? Não, assim, essa parte, como é que eu coloquei aqui? Nós estamos fazendo um estudo sobre desigualdades regionais, projeções de PIB, PIB per capita até 2030 e isso vai subsidiar a Secretaria do Planejamento, são duas partes, uma parte é pública, a FEA vai publicar esse estudo, as suas projeções e a partir daí, nesse momento já estamos trabalhando em conjunto, isso vai subsidiar a Secretaria do Planejamento no sentido de um planejamento mais abrangente que pode dar uma resposta até o final do ano, até outubro, por aí vocês vão ter uma resposta, mas com base inicial nesse estudo realizado pela FEA. E também, essa segunda parte também vai ser feita em troca de experiências com a FEA, mas também daí sim incorporando outros órgãos e a URGS, enfim, outros órgãos que vão ajudar a fazer exatamente esse tipo de trabalho mais analítico no sentido do que situação se deseja para 2030, porque na verdade a parte da FEA mais ou menos ela projeta, se a gente não fizer nada a tendência é que ocorra isso. E que já tem proposições, nós temos assim proposições ainda, precisamos apostar, sei lá, no polo naval, porque já são algumas políticas do governo, mas será que o Estado tem possibilidade, conforme o estudo do PIB, para chegar a isso, polo naval, polo espacial, outras áreas que o governo tanto fala, principalmente em tecnologia, ou tem que ficar mais arraigado ainda na questão da agricultura ou ainda na indústria? Eu acho que aí a minha abordagem, vou falar pessoalmente, eu não consigo mais acreditar nessa história de vocação, aliás, nunca acreditei, então eu não sei, para mim não é uma novidade, porque eu não consigo pensar assim, não, agora nós temos que apostar numa coisa, em realidade, e acho que o governo tem se pautado na sua política industrial e nas suas políticas em geral, nesse sentido mais ou menos como eu estou colocando, preservar aquilo que temos, não é isso, na medida do possível, expandir os calçados, os móveis, a agricultura, o agronegócio, e ao mesmo tempo, evidentemente, tentar atrair determinados setores. Vejam bem que aquilo que eu coloquei para vocês antes, o petróleo no Brasil tem impulsionado as mais diversas economias, e graças a políticas do presidente Lula, da presidente Dilma, em especial, e também agora, dessa parceria do nosso governador com as autoridades federais, a gente tem um impulso muito grande lá na região do Rio Grande e de Pelotas, com esse polo naval, que realmente tem movimentado muito a economia do Rio Grande do Sul, a gente tem uma certa dificuldade de medir a importância disso. Temos também a questão da eólica que está vindo também, já numa forma mais complexa, mais sofisticada, numa cadeia produtiva mais importante, a ideia de trazer equipamentos e tal, isso também deve localizar lá na metade sul. O que a gente nota, em geral, é que, acho que o aporte grande desses estudos mais recentes é que essa dicotomia sul-norte, graças a esses investimentos e tal, isso foi superado. Hoje em dia, o que a gente tem, realmente, é um pouquinho de oeste-leste, o que a gente tem é a região da fronteira se esvaziando. Nós temos um problema demográfico, tem regiões que se esvaziam por falta de atividade econômica. Isso aí que nós precisamos de políticas em conjunto com o governo federal. Pois é, quanto a isso, essa questão da regionalização, tem áreas que são extremamente pobres, se forem comparadas com outras, por exemplo, tem aí polo da Serra, polo região metropolitana, alguns outros polos espalhados. Mas se você vai no norte do estado, a gente vê muitos produtores abandonando a terra, os jovens indo embora e alguns poucos que ainda ficam. Até tem um dado da Emater de que talvez 100 mil propriedades possam ficar sem sucessores, mais, ou seja, sem um filho para continuar. O que que de dados da própria FE, porque a FE faz esses estudos, levanta esses dados e aponta, né? Tem municípios lá, principalmente aquela região lá onde tem índios muito pobres e de esvaziamento mesmo, é um êxodo regional. Nesse sentido, o que que se pode apontar de perspectiva para essas regiões aí de esvaziamento regional? Essa é uma das questões que a gente, que estão colocadas para o futuro, eu diria que. Essa é uma das questões chave e que esse estudo, junto com o planejamento, certamente vai levar em conta. A Secretaria do Planejamento se preocupa muito com a questão das desigualdades regionais, historicamente, tem se preocupado muito com essa questão e, ao mesmo tempo, temos um outro problema, mais localizado, que a gente está vivendo aqui, mas que é um problema nacional, né? Que é um problema das regiões metropolitanas, né? Que é um outro tipo de problema. É de onde esse pessoal saiu e veio, né? Então, os dois, são dois tipos de problemas que a gente tem que apontar. Mas, nesse sentido, chamando a atenção para problemas de mobilidade, de uma grande concentração e as desigualdades das cidades. Problemas de moradia, os problemas tradicionais. Que acabou sendo levado também lá para Rio Grande, que se resolve uma questão econômica de enriquecer a região, mas também de uma forma atropelada, com retirada de pessoas de outros setores. Aí o planejamento também. Entra vocês nessa história de como compensar esse avanço e as consequências naturais disso? É, a gente faz os estudos mais retratando a situação, eu diria. Grande parte desses retratos de situação que vocês têm conhecimento e das informações que vocês estão trazendo, de alguma forma, passaram ou estão incorporadas nos trabalhos e nas estatísticas da Fundação de Economia. Agora, e está apontado como problema, né? Como problema. Para nós, o que é problema? Problema, realmente, esses problemas existem. Então, não é tudo um mar de rosas, eu disse que não estava em crise, etc. Mas, obviamente, temos problemas. Esses problemas todos que a gente está colocando, tanto de densidade da região metropolitana que eu coloquei, como os problemas de esvaziamento, eles, na verdade, partem de um princípio, né? O crescimento da economia capitalista, ele é desigual, né? Vocês vejam bem. Antes que falava metade sul, tem problemas. Não é isso, não é dinâmica economicamente. Bom, agora vai um polo naval, o que vocês estão me perguntando? Bom, estava colocando, né, Zamansi? Temos problemas de densidade populacional, de mobilidade na região de Rio Grande e Pelotas. Mas não acontece do dia para a noite. Desequilibrado. Mas daí o planejamento... E não acontece do dia para a noite, digo também no sentido de orientação, seja do gestor municipal, seja dos empresários que se deslocam para aquela área, de organização do setor hoteleiro, de outros que consigam, quando chegar no auge de um desenvolvimento, como acontece com o Rio Grande, se consiga receber, pelo menos, parcela dessa população. Mas daí o planejamento, né, que é importante. Essa é a importância do planejamento, mas nós não podemos esquecer que, em certo sentido, durante a década de 90 em especial, houve um total desmonte dessa ideia do modo mais orgânico, dá para dizer assim, né? Um modo mais orgânico. E agora começa a se retomar, né? Porque eu acho que também aqui... Você está falando especificamente de fundação, quando falo de desmonte de um modo mais orgânico, fundação de economia estatística? Aqui eu estou falando da ideia de planejamento no mundo, no Brasil, a ideia que se tinha, né, dos anos 70, que deu origem à fundação, essa ideia foi superada nos anos 90, superada pela realidade, eu não estou falando que ela foi superada enquanto ideia, né? E aí, o que é que acontece? O que acontece é que, bom, o papel da fundação, nesse momento, também, obviamente, tem um refluxo, óbvio, enquanto... Por isso que eu coloquei, eu estou falando que, nesse momento, nós estamos subsidiando várias políticas públicas, mas, obviamente, isso depende do quê? De uma interação, de uma estratégia do governo, uma vontade de intervir nas questões que os governos têm e que variam entre os governos. Esse governo, eu posso dizer para vocês, é um governo fortemente intervencionista. Ele não tem questão, não tem bola fora, né? Qualquer questão, o governo... Então, isso demanda, demanda dados, demanda informações, a FEA é demandada, nesse sentido. E aí, a resposta que eu estava colocando ali para vocês, mas a ideia de planejamento, então, ela sofreu um refluxo. Nossa principal instituição aqui, de planejamento metropolitano, também sofreu, né? Não é a FEA que eu estou colocando. A FEA até passou muito bem por esses processos. Porque, se voltou a fazer seus trabalhos, ela tem uma certa autonomia intelectual, eu diria. Não é isso? Se o governo não demanda, a FEA trabalha. Sobre o Paulo Naval... Só que não subsidia. Ainda sobre o Paulo Naval, foi através dele que o Rio Grande do Sul ficou em terceiro lugar, por causa dele, na verdade, que o Rio Grande do Sul ficou em terceiro lugar nas exportações do Brasil, né? Dado, divulgado há duas semanas, acho, pela FEA. Esses números tendem a se repetir nos próximos anos ou foi um caso atípico de 2013? Como é que eu posso te dizer? A gente teve, em 2013, duas coisas, né? Uma coisa é essa questão das plataformas, do Paulo Naval, que impulsionaram aqui as exportações gaúchas. Embora as plataformas fiquem no Rio de Janeiro, é importante, é uma exportação contábil. Porque a Petrobras exporta para uma subsidiária dela, do ponto de vista contábil, é uma exportação. A plataforma fica no Brasil, quer dizer, nós não estamos exportando plataformas. Tomara um dia a gente consiga consolidar esse polo e realmente exportar plataformas para outros países. Acredito que venha a acontecer em algum momento. De novo, a importância do petróleo, da Petrobras e de uma inserção com isso. Vejo como isso dinamiza a economia do Rio Grande do Sul. Agora, e aconteceu uma outra coisa, que foi uma certa queda no preço do minério de ferro, que tirou um pouco o papel de outros estados. Embora Minas Gerais, se não me engano, ainda fique em segundo lugar nas exportações. Então, eu acredito... Não só o que a gente ganhou, mas o que a gente perdeu. Não, e a gente... Fim. O normal, eu te diria, é o Rio Grande do Sul ficar em quarto lugar nas exportações. Era assim que vinha acontecendo ao longo do tempo. A gente chegou a ser quinto lugar no momento em que tivemos problema com a safra. Isso é anormal também. Se recuperou isso. E o normal, normal nesse contexto agora, mas disputando. De repente, aí, pegando esse terceiro lugar. Isso vai mudar muito com a questão do petróleo também, de novo. Petróleo é importante, pessoal. Não é porque... Por isso que eu falo. É porque vai realmente mudar a cara da economia brasileira essa questão do petróleo. A partir de 2018, 2019, 2020, a gente vai ter outra situação. E, inclusive, nessas questões comerciais. Porque, então, vamos ser fortemente, provavelmente, ou menos importadores ou mais exportadores de petróleo. Isso aí muda muito. A questão da safra, quebra safra. Na verdade, durante muitos anos, foi uma constante. Tivemos várias quebras. É periódico, eu diria. É periódico. Não é, por sorte, não é o constante. Esse modelo, alterando, como está dizendo, petróleo para outras áreas da eletrônica, da tecnologia, diminui a dependência da agricultura. Isso é bom? Isso dá uma sustentabilidade maior para a economia? Acho assim... O dinamismo do PIB, em grande parte, ele é ligado a essa questão, a variação. É equivocado a gente pensar o Rio Grande do Sul como uma economia agrícola. Isso não é correto. A agricultura pesa 10% do PIB, enfim, em si. As entidades falam em mais de 50%. Divulgam isso. A Farsul repete isso. Como é que eu posso colocar para vocês? Se a gente começa a contar que o transporte da safra, começa a contar, vai expandindo, né? Todos os agronegócios... A cadeia como um todo e a produção em si. Tudo depende de como você delimita essa cadeia. Essa medida. Qual é os limites que você vai dar para essa cadeia? Mas o critério da FEA é outro. A gente não tem o cálculo específico. Agora, com a realização da matriz de insumo-produto de 2008, que nós vamos também estar divulgando esse ano, a gente até vai ter mais ou menos uma medida para 2008, evidentemente, do tamanho do agronegócio. Mas essa medida sempre vai poder ser contestada no sentido de, bom, mas falta isso, sobra aquilo. A questão é, o que é a cadeia? Não é isso? Que não tem contornos muito claros, né? Para alguns ela se expande mais e para outros ela se expande menos. Quando tu vê, está entrando calçado, está entrando... Bom, e aí é 50%. Você repara, porque, bom, tem o couro, tem... Tem interface com tudo. E aí vai indo nessa interface, a gente vai expandindo, vai expandindo, chega a 50%. O normal, que dá para pensar por alto, é em torno do... O agronegócio influenciaria em torno, entre 25%, 30% do PIB brasileiro, o que é bastante significativo, evidentemente, né? Diretor André, eu peço licença, porque agora o Frente a Frente faz um breve intervalo. Nós voltamos na sequência.